Vamos lá, gurizada, vamos tratar do Internacional, remoendo mais uma derrota do Inter com um monte de problema no jogo de ontem e a gente vai ter que tratar sobre isso aqui. Vamos falar sobre isso, as responsabilidades que já são do Diego Aguirre, os erros que já são do Diego Aguirre, o que está acontecendo com o nosso sistema defensivo que agora vaza por cima, vaza por baixo, falência completa do nosso sistema defensivo, a contratação que está por acontecer do Internacional, enfim, muita coisa importante para a gente tratar, nós queremos a recuperação do Inter e ontem ficou muita coisa ruim, ficou muita coisa preocupante nessa derrota para o Palmeiras. Vamos falar sobre isso a partir de agora, antes disso eu quero dar um recado para ti, que tal uma renda extra na tua vida, está precisando? Que tal se tu puder ganhar mais de 4 mil reais por mês numa renda extra? Estou falando sério, vai nesse link que está aqui na descrição do meu vídeo, que tem um pacotinho para tu adquirir ali que vai te dar o passo a passo do que fazer. Ah, Baldasco, mas o que eu vou ter que vender? Não vai ter que vender nada, basta que tu tenha o teu smartphone com internet sentado no sofá da tua casa para realizar esse trabalho. Faz isso, dá uma olhada ali. Gurizada, o Internacional perdeu ontem com muitos problemas, muitos problemas. Primeiro, e aqui eu quero estabelecer algumas responsabilizações ao técnico do Internacional, ao Diego Aguirre. Eu vou repetir aqui o que eu já disse, ele não era o meu treinador preferido e isso ficou para trás. Quando ele chegou no Inter eu procurei lembrar para vocês os pontos positivos do Aguirre. E eu gosto da maneira que ele joga, eu gosto do seu esquema tático, eu gosto da sua ideia de jogo, acho que é muito massa, muito legal, já gostava em 2015 e gosto agora também. Mas ontem ele cometeu alguns erros importantes. Começou o Rodízio? Realmente nós vamos ter de novo esse dilema do Rodízio com o Diego Aguirre? O Inter faz um puta de um jogo contra a Chapecoense. Aí contra o América deixa de fora o Edenilson e o Yuri no Rodízio e o time cai muito. E ontem deixa fora o Maurício. Gente, não tendo o Tyson para jogar, que é o homem de criação do meio campo, o outro cara do grupo para fazer isso é o Maurício. Então o Maurício tem que jogar. O Maurício foi muito bem nos dois últimos jogos. E a desculpa justificativa para ele não jogar é desgaste. Mas como assim desgaste? Como assim desgaste? O Maurício era reserva do Inter. O Maurício jogou dois, três jogos o ano todo. Como é que está desgastado? É um menino de 19 anos de idade, gente. Mas não me aplica esse cachorro. Não me passa esse cachorro. Mas que desgastado, cara. Mas põe para jogar. Se não dá para jogar o jogo todo, começa com ele. E o Aguirre ainda escolhe o Johnny. Até quando que nós vamos ter que viver com esse dilema do Lindoso Musto, Dourado Lindoso e agora Dourado Johnny? São jogadores da mesma função. O Johnny não ia conseguir fazer o que fez. Se o Maurício ia ficar fora, bota o Lucas Ramos, bota o Nonato. Errou. O Johnny era uma barata tonta no campo. É um baita jogador, mas não é dali. Ele é da mesma função que o Dourado. Errou o treinador do Internacional. Errou. Errou. E eu não quero conviver com o Rodízio. Nós temos uma falência física clara. Ontem os jogadores do Palmeiras, do meio do segundo tempo em diante, com um jogador a menos. Quando eles partiam para o contra-ataque, eles simplesmente atropelavam os jogadores do Internacional. O Cuesta, que já é lento, é uma tartaruga neste momento. Uma tartaruga. Chega a ser vergonhoso. O Cuesta não consegue correr. É um velho de 60 anos de idade. Com todo respeito aos velhos, eu estou chegando daqui a pouco lá também. Mas, gente, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? O gol que o Inter toma ontem, parecia recreio de colégio, quando as crianças vão jogar bola nos 15 minutos do intervalo, que vai todo mundo para dentro da área. Aí não tem ninguém na sobra. Mas, vem cá, isso é básico do futebol. É por cima, é por baixo. Faliu o sistema defensivo do Inter. Eu, até agora, eu botei essa responsabilidade em cima do Miguel Anja Lamires, o pior técnico da história do Internacional, e acho que a responsabilidade é dele. Mas, a partir de agora, é responsabilidade do Diego Aguirre corrigir. Corrigir. Sistema defensivo, preparação física, o Diego Aguirre tem que corrigir, porque fica difícil cobrar o jogador. Como é que eu vou cobrar o Patrick? Vocês viram o estado que está o Patrick? O Patrick é o nosso quebrador de linhas, é o jogador da jogada individual. Naquele estado físico que ele está, não vai conseguir fazer isso. Tem que deixar o Patrick na ponta dos cascos, pô. Porque, senão, daqui a pouco, a gente vai estar responsabilizando os jogadores por tudo. Tem gente que faz campanha para mandar embora o Edenilson. O que eu vou dizer para uma pessoa dessas? O Edenilson é titular em qualquer clube do Brasil? Melhor jogador da sua função no futebol brasileiro? Pelo amor de Deus. O Internacional está contratando. Vocês sabem disso, né? O Inter está trazendo, provavelmente devo acertar nos próximos momentos aí, o Gabriel Mercado. Quem é o Gabriel Mercado? É um lateral direito zagueiro, ou zagueiro lateral direito, que está no Alrayão. Um argentino, 34 anos, idade avançada, 1,80m, para zagueiro ele não é alto, e ele passou por uma lesão séria de joelho. Então, não sei como é que está. O jogador tem uma história linda. Campeão da Libertadores pelo River Plate 2015, seleção argentina e tal, tudo beleza. Mas como é que é a situação? E qual a ideia dessa contratação? É para lateral mesmo ou é para zagueiro? Se daqui a pouco o Aguirre está tentando fazer um grupo em que ele vai ter quatro defensores que não passam do meio campo, me serve, me serve. O melhor movimento que teve na lateral direita do Inter com o Aguirre até agora não foi com o Saravia, que está horroroso, foi com o Zé Gabriel. Então, se for para colocar quatro zagueiros atrás, não tem problema. Eu ganhei a Sul-Americana de 2008 assim, com Bolívar, Álvaro, Indy e Marcão. Quatro zagueiros. Então, tá, não tem problema. Mas vamos ver qual é que é. Se jogador serve para isso, né? E que estreia de uma vez o Bruno Mendes, que não conseguiram inscrever o jogador, o Paulo Vítor, lateral esquerdo, embora o Heitor esteja muito bem ali, tem que começar movimento para que as coisas aconteçam. Eu estou muito preocupado com o Internacional. Porque eu acho que tem qualidade. Eu não vou abrir mão disso. Eu sei que tem muita gente que me critica por dizer que o grupo tem qualidade. Tem! Tem! O grupo tem qualidade para brigar por todos os títulos. Mas tem que estar organizado, tem que estar bem fisicamente, tem que ter um sistema defensivo que funcione, né? Tem tudo isso. Então, vamos ver. Vamos esperar que a coisa aconteça. Todo mundo inscrito no canal aí, hein? Joinha. Não esquece de dar o joinha, que é muito importante. Valeu, até mais.